Olá, então pessoal, dando sequência aqui às nossas videoaulas de Adobe Audition CC, tá? Então, onde nós vamos, como havia prometido na última aula, a gente aprende a salvar, exportar esse arquivo aqui, tá? Esse arquivo aqui, ele é um arquivo nativo do programa, então, porque eu gravei ele aqui dentro, então ele tá no formato puro, no formato de gravação dele, né? Que seria esse formato aqui, ok? Nós temos a configuração dele aqui, o nome dele, por enquanto, Wave, tá? Que é o formato padrão aqui do programa, tá? Que é um formato padrão aqui do programa, né? É um formato nativo, tá? Ele foi desenvolvido pela Microsoft e IBM. Muitos falam, tipo assim, que o Wave é de Windows, né? Não. Na verdade, ele foi desenvolvido pela Microsoft e IBM, que eram parceiras, né? Nos computadores bem antigos aí, foi lançado em 91. Ele tem um limite de tamanho de 4 gigabytes, tá? É devido ao uso inteiro, devido ao uso de 32 bits na taxa de gravação. E assim, ó, é o Wave WAV, vou mostrar aqui pra vocês, ó, o menu arquivo, save as. Aí aparece aqui, ó, Wave WAV, também conhecido como Wave, né? Wave, WAV, W-A-V-E, Wave, né? Que é Wave Form Audio Format. Wave Form Audio Formato. Então, formato de áudio do Wave Form, né? É um formato padrão de arquivos, certo? Armazenar pra PCs, no caso, que é o nosso tipo de arquivo, ok? Até que é o seguinte, ó, quem trabalha com Mac, eu também trabalho com... Eu uso um iMac, aqui pra edição de vídeo, tá? Então, lá tem os formatos IFF, ou o arquivo que também é o outro formato, que é o AIFF. Certo? Então, são formatos compatíveis. Então, ambos esses formatos rodam tanto em formato padrão Windows, que é o que nós temos aqui. Nós estamos aqui usando o Windows 10, certo? Ó, aqui está o nosso Windows. Ou também pra... Pro formato IOS, né? Que são os nossos computadores. Mas como é que funciona isso aqui? Esse Wave, no momento que eu trabalhar aqui assim, ó, o formato dele, ó. Ó, Wave, né? Eu posso alterar aqui, por exemplo, ó, o Subtype. Eu posso vir aqui, eu posso modificar, né? Alterar essa taxa, diminuir. Eu posso mudar aqui pra mono. Eu posso... Enfim. Então, assim, ó. Apesar de você poder gerar um arquivo compactado, que é com menos qualidade do que você gravou, né? Então, na verdade, isso aqui, esse formato aqui, ó, Wave PCM, né? Pulse Code Modulation. Então, esse PCM aqui, ele usa o método de armazenamento de áudio que ele não compacta, ele não perde, não tem perda. Por isso que a gente fala, né, que os profissionais usam esse formato com qualidade máxima de áudio, tá? Que é realmente pra você não ter perda em nenhuma. Vou só por aqui que as minhas gatas estão aqui. É, achei de gato nessa casa, tá? Então, isso que é legal, né? Então, esse formato aqui, ó, ele vai te gerar um arquivo maior, ó, arquivo estimado 7,46 MB, né? São 7 milhões e pouco de caracteres ali, tá? Quase 7.5, ok? Nesse formato padrão. Agora, se você quer um formato compactado, você pega daí o formato, outro formato, né? Que é o formato mais comumente usado, que é o MP3, que você com certeza deve conhecer. MP3, o que que é? Ele é o MPEG. Como já havia comentado até já em aulas anteriores, né? Você tem que conhecer o MPEG 2, o MPEG, o MP4, que é os formatos de vídeo, né? De compactação, o MP3 é um formato padrão de compactação pra som, tá? Ó, MP3, tá? Ele foi um dos primeiros arquivos de compactação, né? Com perdas, mas essas perdas, ele tem perda, tá? Quando você pega o MP3. Ó, já veio pra 500kbytes. De 7.500.000 caracteres, veio para menos de 500.000 caracteres. A leitura que a gente fala, tá? Então, vejam que teve assim uma... Nossa, cara! É tipo assim, é como se você... É como se ocupasse... É como se você comprasse um produto que custaria, digamos, 7.500.000 reais. Olha, um exemplo bem tosco, tá? E agora o mesmo produto, tá? Tipo assim, ó... Tipo chinês, ok? Mas chinês bom, assim, que você quase não percebe, a não ser que seja um profissional da área de áudio aqui, vai te custar 477.000. Então, é mais ou menos isso. Isso aqui é importante pra você poder armazenar o arquivo, né? Só que, claro, ele não é mais o arquivo original. Se você ouvir assim, ó, mesmo num som de qualidade, num aparelho de som de qualidade, num fono de ouvido de qualidade, você não vai, assim, perceber. A não ser que seja profissional do som, né? Aí os caras conseguem realmente perceber bem sutilmente. Pra você ter uma ideia, esse arquivo aqui, esse formato MP3, ele tem uma compactação de cerca de 90%, né? Então ele compacta pra caramba, cara. Só que a gente não percebe muito. Pode ver. Você baixa música pra caramba aí MP3. Tenho certeza que você deve ter um som MP3 aí, né? No seu computador, o que você baixou, assim, por Torrent, por a TubeCutcher, enfim, por outros programas que você possa ter baixado, né? E não perdeu muita qualidade, tá? Nós também temos a taxa de bits e tal. Então aqui, ó, MP3. Então vou pôr o nome aqui, ó. Salvar como? Vou colocar o nome aqui de... Audio... Teste. MP3. Tá? Até foi o seguinte, desculpa. Primeiro eu vou salvar o original, pra gente poder ouvir. Tá? Eu vou dar aqui, ó. Eu vou salvar o nome do original. Audio... Teste... TT não, né? Tá, mas é o seguinte. O meu S não tá funcionando aqui no programa de gravação de vídeo, tá? Que eu tô usando. Então eu tô usando o 5. Audio... Teste. É brincadeira, mas é verdade. Ó. Então vai gravar no formato WAV. Configuração original aqui. Ok. Tá salvo. Ó. Audio... Teste. Point WAV. E agora eu vou salvar esse arquivo aqui, que é o nosso arquivo nativo. No formato MP3. E aqui diante do MP3 eu tenho aqui, ó. Formato Settings. Eu tô aqui em Configurações, então eu posso modificar isso aqui. O que que é isso aqui? Pessoal, isso aqui é importantíssimo, que é a minha taxa de bits. Tá? A minha taxa de bits. Que é o meu bitrate, tá? Que é a minha taxa de bits. Que essa ordem aqui é dada em KBPS, ó. KBPS, que é KBits por segundo. KBits por segundo, tá? Então quanto mais KBits por segundo, mais eu vou ter qualidade no meu arquivo. Quanto menos KBits por segundo, menos eu vou ter qualidade no meu arquivo. Que é uma taxa de compactação. Tá? Então, o padrão mínimo, pessoal, que se trabalha aqui, ó. Tá? É 128. Que é uma taxa padrão. Menos disso aqui, você já vai estar comprometendo, assim, ó. Já não vai ter qualidade. Então, o mínimo é isso aqui. Geralmente, se usa bastante hoje o 192. Tanto é que já está marcado. Mas sempre se aconselho você gravar um máximo. Tá? Ó, 320 KBits por segundo. Tá? Então, eu coloquei isso aqui. Ok. Eu vou ter uma compactação no meu arquivo. Vou ter. Só que ao invés de 477 ali, ó. Foi para 795. Não aumentou tanto assim. O dobro, né? Mas em relação a 7.500.000, veio para 800.000 aqui, ó. Então, mesmo assim, vale muito a pena. Tá? Aqui é a nossa taxa de sample rate. Aqui, 48.000, estéreo, que são os dois canais. Ou que é um canal só, né? E a nossa taxa de bits aqui. Bitdef, que é, como eu já havia comentado com vocês. Na verdade, eu nem gravou em 32, porque eu não tenho uma mesa. Eu não tenho uma placa de som, aliás, que eu possa gravar em 32. Então, ele deve ter gravado aqui em 8. 16, com certeza, tá? Então, aqui não vai fazer diferença. Então, eu vou deixar o OK. Áudio, teste e MPT. Vou dar um OK também. Vou mandar salvar. Tranquilo. OK? Tá aqui, ó. Já apareceu aqui agora a extensão MP3, que foi a última que eu salvei. Então, agora eu vou procurar. Vou clicar aqui embaixo. Vamos ver aqui em documentos, trabalhos, vídeo-aulas gravadas, Adobe Audition, que é o que a gente está fazendo agora. Áudio padrão, que foi a pastinha que ele mesmo criou. Aí tem aqui, ó, nosso arquivo, nosso projeto, tá? Do Adobe Audition, áudio padrão, Audition, áudio padrão record. E aqui nós temos o formato MP3 e o formato WAV, tá? Então, nós temos aqui os dois formatos. Então, aqui, ó, vou pegar aqui o tamanho, size. Aqui está, então, o nosso áudio MP3, 806KB, né? Como nós vimos antes, o áudio teste aqui, WAV, que é o nativo, padrãozinho, 7641. Isso aqui é a primeira camada, que é a camada pura mesmo que a gente gravou, tá? Então, se eu ouvir aqui, dois cliques aqui no áudio teste, ó, vou dar dois cliques consecutivos. Vou mandar reproduzir com o Media Player. Olá, pessoal, então, isso aqui é um teste de som, né? A gente vai gravar um pouquinho aqui de um áudio para os efeitos presets dentro do nó. Tá? Então, isso aqui é um arquivo puro. Agora, vou reproduzir, então, o mesmo arquivo, já compactado em formato MP3. Olá, pessoal, então, isso aqui é um teste de som, né? A gente vai gravar um pouquinho aqui de um áudio para os efeitos... Ou seja, ele teve uma compactação gigante aqui, tá? Só que ele teve perda, ele teve perda, mas como o formato diz, o MP3, tá? Ele é... ele é... ele tem compactação, tá? Mas com perdas quase imperceptíveis ao ouvido humano, e é isso mesmo, né? Parece que é o mesmo arquivo. Não é o mesmo arquivo, tá? Ele é apenas a mesma configuração, mas ele está compactado aqui. Então, essa é a diferença, e isso é a forma de salvar aí, ok? Então, veja como é muito simples, né? Na hora de você salvar o mesmo arquivo, salvar como? Coloca o nome... Você coloca o nome do arquivo, escolhe o local onde vai ficar salvo esse arquivo, escolhe o formato, tá? Isso aqui nós já entendemos o básico do básico, ok? E aí, então, você sabe que geralmente o WAV é o formato padrão, ok? Formato nativo, PCM, sem perdas. Então, o formato MP3 é um arquivo de compactação que é o mais usado aí, ok? Então, espero que tenham gostado dessa aula aí, dá uma praticada. E na sequência, continuamos com o nosso curso de Adobe Audition CC. Grande abraço, fiquem comigo, tchau, tchau. Tchau, tchau.